Que dia da hora! Minha coleção do álbum aqui tá quase completa, mano. Não, peraí. Álbum de figurinha? É o quê? Quinta série? Ah, se liga, Jéssica. Esse aqui é o álbum da coleção de ouro. É os maiores jogadores brasileiros do século. Uau! Vai tirando, vai tirando. Meu álbum só falta uma figurinha. Tira o que você quiser, mano. Só falta uma figurinha aqui, mano. E a do Birita. Ô, Bebetão, você não quer trocar comigo, não? A figurinha do... Eita! Boa noite, boa noite. Vai tirando. Vai. Vai zoando, vai zoando, mano. Meu álbum tá quase completo, só falta uma figurinha. Ô, Bebetão, só me falta a figurinha do Birita. Você não quer trocar comigo, não? Eu tenho aqui o Neto, o Casão, o Pelé, o Ronaldo. Tá maluco, Sanders? O que é isso? A figurinha do Birita, cara, é a mais valiosa que tem. A mais rara do mundo, entendeu? A última vez que ela foi vista, o Zagallo ainda era jogador do Botafogo. Cara, vocês estão parecendo, assim, sei lá, duas crianças, entendeu? Olha só, vou te falar uma coisa. Álbum de figurinha é uma paixão nacional, não tem idade, né, Sander? É isso aí, mano. Inclusive, hoje eu adquiri mais uns packs de figurinha. Adquiri o como? Comprando? Ué, mas você não tava sem dinheiro? Olha aqui, devolve os 100 reais que eu te emprestei, por favor. Então, infelizmente, eu investi nas figurinhas. Prioridade, né, filha? Nada disso. Prioridade é você honrar as suas dívidas, tá? Inclusive, me paga logo que eu tenho que pedir um táxi que eu vou pro Maracanã mais tarde. Bom, firmeza, você aceita receber em figurinha? Você aceita o troco em soco? Não, manda licença. Calma aí, gente, peraí. Olha a violência, vou dar cartão vermelho pra vocês dois. Não, mas não é, mano. Eu tô querendo pagar a mina, ela começa a gritar agora, mano. Cartão vermelho dá uma aqui. Ô, mina cabuosa, eu tô querendo negociar o bagulho, sabe o que eu ia querer. Toma com a minha mão. Bom dia, bom dia. Ah, dá licença, mano. Tô tentando negociar com você, vindo a malcabulosa, mano. Chega! Caramba, eu tô ouvindo os gritos de vocês lá do quarto, não tô conseguindo estudar. Você pode pedir, por favor, pro seu sobrinho me pagar o que ele me deve? Porque eu tenho um encontro mais tarde com um jogador. Ai, tia, eu tentei pagar a Jéssica, só que eu tô assim, meio quebrado monetariamente, ofereci figurinha e ela não aceitou. Você vai sair com um jogador de futebol? Não, com um jogador de peteca. Ah, gente, claro que é jogador de futebol. Ai, fofa da mamãe. Eu ia te dar uma ideia aqui. Tipo assim, se ele é jogador de futebol, ele vai adorar ganhar de presente essas figurinhas. Ah, não tinha pensado nisso, mas então tá, olha só, eu vou aceitar as figurinhas, mas você continua me devendo. Tá bom. Nossa, tia Jô, a senhora é uma gênia, viu? Obrigado. Jéssica, Jéssica, a regra é clara. Vai ter que abrir o pacote das figurinhas pra gente ver. É, é isso aí. Abre aí pra nós ver. Ah, eu tô sem tempo pra isso. Não, mano, abre aí, por favor. Abre, eu também quero ver. Abre, nós quer ver. Fingindo que tô abrindo, peraí. É... Olha, temos aqui Ronaldo Angeli. Eu também tenho. Ronaldinho Gaúcho. Eu tenho, eu tenho. Gente, mas só tem jogador chamado Ronaldo? O próximo vai ser o Fenômeno. E não. É o Birita. Calma. O que é isso? O que é que você falou, Jéssica? O que é que você falou? Que nome? Ei, mas Rita, Birita. O que é que houve? Você tem certeza, Jéssica? Tenho. Mano, Birita é a figurinha mais rara do mundo. Ninguém tem. Eu nunca ouvi falar dele. Ele era um grande jogador? Não, era do tamanho da Jéssica. Ai, gente, olha, eu sou muito sortuda, cara. Jéssica, olha o seguinte, olha. Faz o seguinte, pega aqui seu sem conto de volta e me dá minha figurinha daqui. Ai, você tá achando que eu sou otária, meu amor? Essa figurinha aqui é muito valiosa. Valiosíssima. A figurinha do Birita vale ouro, tá? Ô, Bebeto, fica na miúda que a conversa tá na reta, tá? Ô, tia Jô, pede pra Jéssica devolver minha figurinha. Claro que não, vocês acabaram de fazer esse trato. É verdade. Gente, vocês não têm noção qual figurinha que eu encontrei. A do Birita. Ou seja, pessoas raras encontram raridades. Mais tarde, lá na hora do jogo, eu mostro pra vocês. Tchau, tchau. Tá vendo, tá vendo, mano? A Jéssica nem gosta de futebol. Tudo culpa é sua. Peraí. Sanderson. Sanderson. Meu Deus. Nossa, ele ficou bravo. Ele ainda está falando que a culpa é minha. Olha como diria Jéssica. É muita humilhação, cara. Olha como diria Jéssica. Olha como diria Jéssica. Olha como diria Jéssica.